Eu voto o pessoal. Presidente, vota sim porque aprovar o destaque do PPS significa zero de possibilidade de investimento. Aí nem as pequenas empresas, nem as cooperativas, nem o Fundo para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FINEP, não teremos financiamento para prefeituras modernizarem o seu fisco, o cadastro multifinalitário, por exemplo, que o BNDES é uma fonte importante para a modernização do sistema de planejamento. Então, por isso, votamos sim. Agora, vamos debater os destaques que vêm porque não é admissível que as empresas, as grandes empresas, tenham preferência. Que o dinheiro vá para empresas privatizadas. Então, esse é o debate central que tem que ser realizado aqui. Sim.